Agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. O entregador foi morto a tiros no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital amazonense. Carlos Rogério Paiva de Almeida, de 22 anos, era entregador e foi morto a tiros na Rua das Cerejeiras, comunidade Santa Marta, bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações repassadas por policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima foi morta no momento em que voltava de uma entrega para uma empresa de materiais de construção em que prestava serviço. Criminosos, em um carro, abordaram Carlos e dispararam oito tiros contra ele, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Segundo testemunhas que estavam presentes na hora do crime, os criminosos que estavam no carro ainda foram acobertados por homens que estavam em duas motocicletas. A polícia militar e civil estiveram no local do crime para as investigações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.